Meios de comunicação social europeus, africanos e norte-americanos destacam na generalidade a visita de Estado do Presidente de Angola aos Estados Unidos da América, o encontro histórico entre João Lourenço e Joe Biden em Washington, escreve o jornal Voz da América. A publicação detalha no seu site que o encontro entre João Lourenço e Joe Biden reforça a liderança de Angola na segurança regional. O jornal português Observador, tal como várias outras publicações europeias, destacam também que o encontro entre os dois presidentes serve para assinalar os 30 anos de relações diplomáticas, o reforço da cooperação bilateral e a parceria para infraestruturas e investimentos globais. Por seu turno, o site alemão, DW, sublinha João Lourenço e Joe Biden vão conversar. As alterações climáticas, a energia e o corredor do Lubito deverão ser os temas em discussão no encontro. O site DW deu também destaque a referência de João Lourenço à existência de matérias de interesse comum entre Angola e os Estados Unidos da América. Angola optou por uma diplomacia mais ativa, faz parte de um cálculo político, destaca por seu turno a Rádio França Internacional.